Boas pessoal, eu sou a Alec e estamos aqui para mais um vídeo da nossa saga de Victoria 2. Finalmente acertei, yes. Enfim, continuando aqui com esta mega saga. A gente no episódio passado começávamos a fazer tanques e infantaria para carassas. Infantaria, não temos a food, não temos aqui, mas isso já vai começar a ser resolvido. Tanques, aleluia, estamos a produzir finalmente. Inclusive, Total Unity, não, peraí. Então a gente está a produzir tanques e não estamos a consumir tanques? Como é que a gente não está a consumir tanques sendo que... Não, peraí, como é que a gente está a consumir tanques? Como é que ali diz que não estamos a consumir tanques sendo que a gente tem uma boa unidade... Ah, ótimo, já começou. Já começou a consumir aqui os tanques, já começaram a fazer os tanques. Finalmente, finalmente. Inclusive a gente é o único produtor de tanques do mundo. Isso significa que somos o primeiro país a ter tecnologia de tanques e a começar a construir os tanques em massa. Em massa mesmo, porque o Fonix já está a produzir aqui 2.5 por dia. 2.5 tanques por dia, é boé. Isso significa que em 4 dias a gente consegue fazer uma brigada de tanques. Carassas. Era que uma brigada de tanques deve conter para aí uns 100, 200, 300 tanques, coisa assim. É muito tanque. Enfim, já estamos aqui 3, 4 a serem feitas. 4 brigadas. 5. Ok, depois vai mudando 6, 7, blá blá blá. Enfim, temos mais uma reforma social para aprovar. Acho que no caso vamos aprovar como sempre, mais popular. Pessoal, o que eu aconselho é vocês primeiro fazerem estaquia hospitalares para terem mais população. Isso caso vocês estejam na Europa. E depois fazem as outras. Caso vocês estejam da América, aconselho aqui nas reformas, aconselho primeiro a fazer as reformas que incentivam mais a imigração para o vosso país. Ou seja, o pessoal aí para o vosso país. Ou seja, políticas que agradam, tipo, subsídios, não é subsídios, mas é subsídios sociais, etc. Para vocês conseguirem mais imigração. Porque na Europa, o pessoal sempre vai sair da Europa e da Ásia e da África para ir para a América. Sempre. Exemplo. Atualmente, os Estados Unidos recebem 300 mil... Quê? 300 mil imigrantes. Que isso, mano? 300 mil imigrantes por dia! Não, eu acho que isso é por dia, se não me engano. Eu acho que essa quantidade de imigrantes é por dia. Deixa eu ver. É por dia, é por dia. Caracas! Então esses gajos recebem 300 a 300 mil população adicional por dia, graças à imigração. Ou seja, de pessoas que estão a vir da China, que são paixões de 4 mil, da Rússia, de mim, não são tantas, mas são bastantes, da França, do Reino Unido, da Espanha, de qualquer país aqui da Europa. Tirando de Portugal, por acaso, Portugal não tem. Não, não tem, tem, sim, senhor. Ela também tem, mas é uma taxa muito baixa aqui nestes países aqui da Europa. Esse país aqui mais 500. Os vermelhões são de quem eu saio. Os otomanos também estão a ser muitos. E estão todos a praticamente ir para o Brasil, que também recebe 10 mil. E os Estados Unidos e o Canadá também recebem bastantes. É assim que vocês aumentam a população na América. Só que isso também vai diversificar um bocado a vossa cultura. Falei tudo errado, mas pronto. A vossa cultura. A vossa cultura vai ficar um pouco mais bagunçada. Mas vocês conseguem estabelecer essa cultura. Essa vossa cultura, como, por exemplo, aqui os Estados Unidos estão a começar a se estabelecer. E o Brasil já tem uma cultura totalmente estabelecida. Porque quantos imigrantes chegam hoje, como é que são convertidos? Mas se eles virem em massa, como está neste caso, durante muito tempo, pode ser perigoso. Enfim. Vamos lá continuar aqui. Agora um monte de brigadas vão ser feitas. A sério, pessoal. 148 brigadas a serem construídas. 148 brigadas a serem construídas. Eu vou para 600 brigadas. E olha que eu posso ter até 800. Meu Deus. O que é isso? Ok, tenho aqui um regimento na Espanha. Só para evitar revoltas e perder a influência na Espanha. Vamos, inclusive, já tirar aqui a influência da Espanha. E ir só para... Ah, na perto já também. Também já tenho. Mas vamos bandir o Japão filha da mãe. Que já está a me chatear muito a cabeça. Ok. E o nível da educação? Está quase que perfeito. Mano, olhem isso aqui. 97% da alfabetização. Isso é quase perfeito. Perfeito é mesmo o 100%. Ah, pessoal. Quando vocês têm revoltas nos vossos santos, vocês têm que correr. Para evitar essas revoltas. Porque se elas são bem-sucedidas, o país deixa de ser vosso fantoche. E isso é muito perigoso. Já que depois vocês têm que fazer uma guerra com mais... Recebendo imagens de infâmia para conseguir fazer isso. A tecnologia. Eu vou escolher essa tecnologia que é a mais diplomática que a influência. Apesar de eu não preciso de influência em diplomática. Porque eu nem tenho mal tempo para só ficar ali a ver a influência diplomática. Não sei daí porque estás aí com atrito. Eu não quero atrito. Por que eu recebo tantos atritos nisto? Enfim, como é que vai a Sérvia? 35% está quase. Está quase. Está quase. Se a Sérvia não for mais ousada... Se bem que a Sérvia não tem mais... Não, tem mais que não dizer. A Sérvia tem colégios em toda a antiga vida real. É Eslováquia. É Eslováquia mesmo. É Eslováquia. Não é Eslováquia. É Eslováquia. É Jugoslávia. Pronto, lembra-me do nome. Eles têm colégio lá em todas as regiões. Também tem aqui na... Aqui em Eslovénia. Não sei se eles vão querer isso. Acho que não. Acho que eles não vão ser tão usados assim. Até porque para eles conseguirem o World Score suficiente para isso. Eles têm que invadir a França. E isso é meio que um... Não é impossível porque eles têm acesso a cemitar o meu território. Deixa-me ver se eles têm. Não, não têm. Vou lhes dar. Vou lhes dar. A Grécia já tem. A Sérvia agora também tem acesso a cemitar o meu território. Então eles passam. Eles conseguem passar aqui para o meu território para vir para a França. Como estão a fazer neste momento. Não! Burros. Eles vão apanhar uma tareia, esses gregos. Uma tareia. Olha isso. Só numa batalha. Ei, a França trouxe gajo. Com mais a telharia. Ei, a Jesus. Mas não se estão destapidos. Epá, esses gachos são burros mesmo. Olha o que o World Score vai achar. Foda-se, Grécia. Eu não devia ter dado acesso a cemitar a esses gachos. Enfim, vamos buscar aqui a coisa. Mas se bem que eu acho que eles podem fazer para a espera da Constituição, que é um gregão. Peraí, 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 peraí. Pessoal, uma coisa. O partido não existe, não. Os fascistas já existem neste jogo. Atualmente já há fascistas, comunistas, socialistas, liberais. Todo o tipo de ideologias que hoje em dia vocês pensam. Todo o tipo de ideologias. Hoje em dia não. Mas, por exemplo, mais lá para a época da Segunda Guerra Mundial mesmo. Então, agora já existem os fascistas. E adivinhem só. A hoste de Hungria é fascista. Assim, não recebeu uma revolta, não recebeu um golpe fascista. Ou seja, os fascistas não têm um poder total. Eles estão no poder do país? Estão, mas existem eleições, etc, etc. É um partido que é extremista, mas não tomou conta do país ainda. Não é um partido dominante. É só um partido que tem a maioria no cenário e essas coisas. Então, incrivelmente o partido fascista tomou poder. Eu, se eu quiser, posso pôr o meu partido fascista no poder. Só que eu não quero. Porque eles são muito... Como eles são autoritários, a economia é fechada. E eu também tinha que fazer aqui um trambolho para conseguir ter recurso, ter... Desenvolver a minha indústria. Porque aí o rumo que eu estou a tomar para desenvolver a minha indústria ia mudar por completo. Então, eu prefiro manter os nacional liberais até o fim do jogo. Se vocês estão liberais, vocês têm que manter liberais. Se vocês estão liberais e está a dar certo, mantém os liberais até não crer mais. Até não crer mais. Porque senão, se vocês terem os liberais, vocês vão ter que reconstruir a economia na marra. E isso é muito complicado. Ok. A petróleo. Por acaso, a gente produz 3% do petróleo do planeta. Em tanques. 100%, né? 6 tanques por dia. Ou seja, agora a gente vai construir um exército de tanques. Já temos aqui, ó... Mas, eu já tenho 10 brigadas de tanques. O que é isso? Bom, então vamos começar a renovar o primeiro regimento. Aqui. Sabem que este regimento só tem infantaria. Então, não vai ficar só com a infantaria mesmo. Mas, eu prefiro isso, pessoal. Porque eu ando a perceber que a minha infantaria anda a morrer muito rapidamente. Então, eu prefiro fazer dessa maneira. Que é... Aliás, onde está a infantaria da África? Ainda não começou a dar spawn em as infantarias, não. Ok. Não, não é boa. Ok, o regimento vem para aqui. Ok, vem para aqui mais ou menos para perto. Faz a brilhinha. E agora, tu, meu amigo, vai esperar uma espetada de 6. Aqui tem só 5. 6. Pronto. Agora tu vens para aqui. E pronto. Temos aqui um regimento já um pouco pato. Sabem que eu não sei se eu preciso adicionar até 12 infantarias. Ah, não. Como eu disse só. Como eu disse. Como eu falei 4. É só até 10. Não é até 12. Ok. A gente deixa assim só até 10 mesmo. Porque eu reparo que a minha infantaria anda a apanhar muito nas batalhas. Então, o que a gente precisa de fazer é... É usar os tanques para dar dano. E usar a infantaria para a defesa completa. Porque a infantaria anda a apanhar muito. Então, eu vou começar a construir mais infantaria. A Holanda não está com a rede de power? Não. Ah, eu posso influenciar a Holanda. Bora lá. Vamos influenciar. A querida Holanda e a Croácia também. E vamos ter a influência de outros países aqui que eu tinha. Tipo aqui da Pérsia. Na Pérsia vamos banir os japoneses. Por favor. Não. Eu não preciso de banir, né? Vou só remover aqui um pouco da influência dos japoneses. Da Pérsia. Vocês pessoal. Chega um ponto do jogo. Onde vocês já estão tão fortes na influência. Que simplesmente é só vocês irem lá e contestar o país. Ponto final. Porque é tão rápido que cresce os pontinhos de influência. E aí já nem é tão forte assim na influência. É só vocês lá e contestar e pronto. Não precisam de... Não precisam de... Não posso que praticamente não precisam de... Fazer carasso. Como faziam antes. Como precisavam... Como precisavam... Necessitavam de fazer antes. Bom. A Sérvia vai dominar por completo a Austro-Hungria. Já que a França não tem como passar para a Austro-Hungria. Já que a única maneira da França chegar na Austro-Hungria... Ou é por mim ou pela Croácia. Ou pelos otomanos atravessando a Sérvia. Ou seja. Os otomanos tinham que ceder-se a cemitar aos franceses. E eu acho que eles não têm isso. Eu acho que eles não fizeram isso. Então isso significa... Que... Os franceses não conseguiam ajudar os Austro-Hungas. Então isso meio que vai fazer com que os sérvios e grigos farmem o Horscore. Mesmo que eles tenham perdido aquela batalha lá. E perco 6 do Horscore. Eles vão ganhar muito Horscore. Só em Farma. Ou seja. Só ali. A deixar a Austro-Hungria na mão deles por muito tempo. Então eles vão mesmo ganhar essa guerra. Ok. Os Estados Unidos pegou a PAIM praticamente a América. E declarou guerra à Venezuela. Isso é bom. Porque a Venezuela se eu não me engano é um país que está na esfera de influência. Dos britânicos. Deixa eu ver. É mesmo. O que é que ele vai fazer? Peraí. Quê? Não. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Ah. A Colômbia quer anexar no território da Venezuela. Bacana. Já que a Colômbia é um país que está na esfera de influência dos Estados Unidos. Inclusive até hoje o Brasil está na minha esfera de influência. Ah. Olha a França aí. Olha a França aí. Olha a França aí. Francinha. Camão lá também contigo. Né? Tem o Uruguai também que eu ainda não influenciei. Mas acho que o Uruguai é... Não. Não. Mas foi eu que ia influenciar o Uruguai também. Porque sim. Apetece-me. Porque me apetece. Ok. Mais um Estado. Esta região aqui ainda não era um Estado. Inclusive como é que está a cultura, mano? Ok. A cultura, pessoal. Basicamente os germânicos já conseguiam fazer com que os germânicos dominassem aqui o Norte da África. Tirando estes pedacinhos aqui. E unindo. Porquê? Porque aqui concentrou-se uma massa imensa de pessoas. E tem muitas pessoas da mesma religião. Tudo a mesma cultura. Que é os exípcios islâmicos. Os exípcios muçulmanos. Isso significa que é muito difícil converter. Só aqui mais para baixo do Nile é que eu consigo converter. Que é onde há menos gente. Agora para aqui para o Cairo. Isto vai ficar com a maioria. Mesmo tendo aqui alguns germânicos. Isto vai ficar com a maioria muçulmana. Até... Até ao fim do jogo. Não tem nada que eu possa fazer. Ok. Vamos ter a influência aqui do Uruguai. E por aqui no... Ai... Que tal unha que a França está mostrando até ao saco. Mostrando até há muito. É também a verdade é de querer... Ter influência no mundo inteiro. Ter influência em todos os países do mundo. Ser... Tarde com todos os países na esfera de influência. É o que dá a mano. Opa. Mais um estado. É mais um estado aqui. Ah. Mas este aqui é mais para o... Para o meio. Mas já tem aqui alguns quantos... Já tem aqui alguns quantos germânicos. Os germânicos agora vão virar quase que uma praga aqui na África. A gente vai começar a converter tudo e mais alguma coisa. Olha aqui agora que também já está uma engenharia germânica. E os germânicos vão se estabelecendo. E mesmo que no total eu não tenha tantos germânicos assim. E agora tem muito mais do que quando eu comecei a colonização da África e quando... E de quando a gente começou o próprio jogo. A gente tem mais porcentagem até de germânicos. Mas mesmo assim não vamos ter a maioria absoluta de germânicos aqui não. Contanto com o norte e sul juntos, tá? Porque temos outros 5% e 5% é... É muçulmano justamente por causa só do Egito, mano. Se eu abrisse mão desta parte aqui. Toda esta parte aqui. Se eu abrisse mão do Egito como um todo. Essa porcentagem aqui de... Geralmente está em 70 e é para 90 por aí. Porque eu ia perder aqueles 5% de muçulmanos. Estão todos lá no Egito. E não tem muito o que fazer. É só te sentar e esperar. Mas depois também tem outras culturas como os tchecos e blá 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 blá. Falando nisso, a bohémia, que é um estado... É, a maioria é tcheco mesmo. Não, mas peraí. A maioria não era tcheco. Não estava a 61, agora está a 51. Vem pessoal, a gente passou praticamente o jogo inteiro. Tipo, metade do jogo inteiro. 50 anos, coisa assim. E diminuiu só 10%. A gente consegue fazer os germânicos, os dois juntos. Tornar essa maioria? Sim. Mas tipo... Eu tinha que nem saber bem antes. E fazer mais um monte de coisas para isso. Oh. Não sei o que. A Holanda quer colónias... Do Reino Unido. Então a Holanda vai declarar a guerra contra o Reino Unido e a Itália? Que isso? Mas os gásos são loucos. Esses gásos são malucos. Ok. Eu não me importo. Feliz que resistem eles. Eles nem estão tão cheio de influência atualmente, sequer. Ok. Aqui tem tanks. Isto aqui parou. Porquê? Ah, só por ter seu contato de vapor. Porquê que ele parou de receber tanks aqui? Às vezes não param de receber tanks. Eu não sei muito porquê, pessoal. Não sei se é... Se é influência de logística. Se é alguma coisa assim. Também podem escrever aí embaixo nos comentários. O que é que vocês dizem sobre isso. E bom. Aqui a gente tem alguns barcos. Eu preciso de barcos, mano. Eu não tenho barcos. Tinha uma marinha pequena. Porque eu levei... Eu perdi muita marinha lá naquelas guerras contra o Reino Unido. Inclusive eu provavelmente vou ter que enfrentar o Reino Unido. Não, não. É só a Itália. Se eu for para cima da Rússia. Pessoal, mas acho que mais compensa a gente primeiro ir para cima da Rússia e conquistar aqui toda esta região. E depois, sim, gente. Vai lá e dissolve a porcaria da Austro-Hungaria. Ok. Os franceses já estão a me chatear extremamente aqui na... Na... Na porcaria da... Na Catalunia. Olha os franceses, desgançados. É. 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 O problema é que eles estão com bastante influência. Eles estão a influenciar muito isto aqui. E olha que mesmo assim, eles têm mais ou menos tantos pontos quanto eu. Só que eu tenho os meus pontos divididos a metade. Metade para a Croácia e metade para a Catalunia. Então. É. Mas a Croácia vai parar nas mãos da Itália rapidamente. Putz, mano. Eu vou ter que focar num deles. Oi? Ah, ok. Apesar de ter a história de uma revolta gigante no meu país. Não, não, não. Não, não. É. Aquelas revolta são todas pequeninas. Todas pequeninas. Muito pequeninas. Só esta aqui da França que é a maiorzinha e mesmo assim... Acho que dá para pagar todas. É. Pronto. Todas as revoltas foram extintas. Peraí, tinha uma como 3 milhões ali. Mas esquece. Tinha uma como 3 milhões ali no envio. É, 3 milhões. 3 milhões é bastante gente. É, mas não é. Já que são muito fracos. Então se eu pegar só um exército, só um tal do exército do meu exército do país inteiro já... Um terço do exército do meu país inteiro já arrebenta com eles. Bom, então agora vamos começar a mover estas tropas. Estas infantarias toda a spawn aqui na África, lá para cima. Só que para isso eu preciso de barcos. Mas onde é que estão meus barcos de transporte? Onde é que estão meus barcos de transporte? Ah, estão aqui. Ah, estão aqui. LOL. Venham para cá. Na verdade eu vou ter que passá-los primeiro pela Espanha até ali ao norte e depois trazer-los cá para cima para a Bélgica. É, mas se eu conseguisse acessibilizar a França. Epá, agora tem os otomanos, mano. Fonex, dê um descanso. Espera aí, vamos só, pessoal, vamos só banir aqui os franceses. Aqui na Catalunha e vamos para os otomanos. Os otomanos são muito importantes. Óbvio que eu não posso perder-los. Vamos banir aqui os franceses. Ok. Agora como estão banidos, vamos vir aqui à Croácia. É, não dá não. Não, na Croácia não vai dar para competir contra a Itália, não. Impossible. Esquece a Croácia. A Croácia a gente pode conseguir na próxima guerra mundial. O que a gente vai fazer contra a Rússia e a Itália. E a gente vai lá e pedimos a Croácia para a nossa esfera de influência. Ah, a Holanda começou a invadir a Itália. É óbvio que eles vão dar uma tareia. Uma tareia desgraçada. Até porque, espera aí. Então a Holanda está a perder, está a perder, está a perder o território todo deles e vai invadir a Itália? Parabéns, parabéns. Vocês são muito inteligentes. Burros do caralho. Mano, o que é isso? Muito burros. O que é que foi isso? Os caras vão lá invadir ali a Itália sem sequer ter... Não é, caramba, peraí. Agora que eu reparei que os dois são liberais cheiram do poder. Isso não pode ser. Isso é um traço para a nação, mano. Isso é óbvio que não pode ser. O linguismo aqui no poder para sempre. Ok, a gente vai continuar a construir aqui 108 brigadas extras. As brigadas de invadiria continuam a ser construídas. Ok, bacano. Uma revolta aqui na Argélia. Não é boa. São nacionalistas argélios. Eles querem a independência da Argélia. É, vou conseguir a independência só se for... Ok, não tem nenhuma pedra que ele possa fazer com isso. Então esqueçam isso. Não vou conseguir a independência, ponto final. Ok, vocês atravessem aí um estreito de altar e passem para aqui e para cima, por favor. Estas tropas aqui de infantaria. 16 brigadas de infantaria. É bastante, até. Ok, já estou do outro lado. Ainda não. Estou do outro lado, ok. Ah, já estou indo para o outro lado. Vou atravessar agora e vou sair do barco. Saíram do barco. Então eu vou pegar o barco e vou mandar-os cá para cima. Ok, vai. Para embarcar, pessoal, para embarcar tropas, eu acho que eu nunca expliquei isso, mas isto não é uma coisa necessária. Não é necessária. Acho que não é necessária para explicar isso. Vocês colocam... Espera, isto aqui não está. Estava a testar uma coisa e não deu. Vocês colocam os barcos no mar e mandam as tropas embarcarem. Espera um bocadinho. As tropas embarcam. E depois é só pegar o navio e colocar o pé numa costa e mandar as tropas desembarcarem. Ou também podem colocar as tropas no porto. Colocar o navio no porto que ele vai desembarcar diretamente as tropas. Bem, agora essas infantarias passam por aqui. Vamos evitar as revoltas que estão a acontecer aí. Isto é para regimentos perfeitos. Isto está a acontecer aqui na... Aqui. Estas revoltas comunistas na Bélgica. Mano, ai, ai. A França, se ela quiser, pode tentar recuperar os territórios que a Bélgica anexou. Então, sempre tem que ter cuidado, porque eles sempre têm justificativa de guerra prontinha. Contra os meus aliados e contra mim mesmo. A Sérvia. Epá, eles estão no Teimosos. Eu não sei porquê. Eles não estão a querer encerrar a guerra agora. Eles devem estar a querer anexar a Eslovénia. Ou algo assim. Não sei. Porquê que a Carossa tem tropas aí, menino? Se faça a mínima ideia. Porquê que a Itália tem 100 pontos de time de futebol e não faz nada? Ah, não faz nada. Não entendo porquê. Aqui, Otomanos. Ah, já posso colocar os Otomanos na Esfera de Influência. Bacano. Colocamos os Otomanos na Esfera de Influência. Vamos deixar só acumular uns pontos. E enquanto acumulamos uns pontos, a gente vai lá à Catalunha. Influenciar de novo. Porquê? Porque eu não me quero nem a pau deixar a França colocar a Catalunha na Esfera de Influência. Porque eles não têm mais influência no Mediterrâneo. Ok. Agora tenho que pegar as tropas que estão lá, os barcos que estão aqui em cima do transporte. E vir buscar mais tropas aqui na África. Bom, eu vou esperar acumular bastantes tropas mesmo. Porque com estas tropas aqui que eu tenho aqui já dá para fazer uns três regimentos. Ok, quatro infantarias. Vem para este regimento aqui. E pronto, a gente está pronto aqui o nosso novo regimento. Que inclusive ele deve conseguir aguentar em estar quase qualquer região. Bom, quais, né? Porque tem aqui umas coisas na Eslováquia. Que de facto, não tem sopa à limita nenhum. Nenhum mesmo. Tem aqui umas regiões. E olha, essa regiões aqui. Ó, 41 lá. Sabe o quarentinho. Vai para dar pouco atualmente. Neste estágio do jogo. Ok, então agora vamos dividir aqui mais quatro tropas. Mandá-los para este outro regimento. E esta daqui é dividida em essa metade. Temos mais quatro. Para o próximo que vier aí. Só que eu não tenho tanques suficientes para mais um regimento novo. Então agora a gente tem dois regimentos atualizados. Com dois de cavalaria, quatro de atalharia, dois engenheiros, dez de infantaria. Eu acho que o pessoal, eu podia pôr mais engenheiros e menos infantarias. Porque assim um CID ia ser mais rápido. E, porque assim um CID ia ser mais rápido. E, incrivelmente, os engenheiros têm muita defesa. Então, se calhar eu vou tirar... Será que eu faço isso? Mas não, não. Vou fazer isso, pessoal. Vamos fazer aqui um teste. Vou tirar duas infantarias. O problema é que os engenheiros não têm ataque nenhum. Mas os tanques já têm 18 ataques. Que é muito ataque. Não tem ataque nenhum, mas tem oito ataques. Não tem tipo dois de ataque. Tem oito de ataque. Aqui tem 17 de defesa. É muita defesa. Então, se calhar, vou mandar aqui fazer uns quantos. Vamos vir aqui a Europa e mandar fazer uns quantos. Vai mandar aí fazer uns UES, mesmo. Muitos, mesmo, 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 mesmo. Bastantes. Vai até para aí uns 120. Depois eu faço mais. E a gente pega essas duas infantarias. Devolvemos elas. Colocamos aqui na outra parte para depois mandar essas infantarias lá para outros regimentos. Agora tenho que separar em grupos de dois de infantaria aqui para cada regimento. Ou seja, duas brigadas de infantaria para cada regimento aqui. Ou em cada região. Pronto. Então agora é só pegar este outro regimento aqui. E este aqui. Ok. Não, espera aí. Vamos pegar este aqui. Vamos pôr aqui mais. Não. Deixa aqui. Mas vamos reunir aqui um pouco as tropas. Para ficar em grupos de dois. Assim, um grupo de dois e outro grupo de dois no mesmo local. Mas sem juntar aí um grupo de quatro. E um regimento de quatro. E agora tenho que esperar os tanques. Agora tenho que esperar que venham os tanques. Estes regimentos aqui, eles não estão 100% completos. Mas... Ok. Lá vai essa... Lá vai essa Hérvia. Perder tropas. E perder o ar-score. Epá, eles podiam finalizar a guerra. Mas agora provavelmente vão... Nem vão conseguir finalizar a guerra só por causa disso. Epá. Ai... Porquê que a Hérvia é tão burra, mano? Tipo... É óbvio que eles vão perder essa batalha. É impossível eles ganharem essa batalha. É literalmente impossível. Epá, mas isto também não é... Está cheio de revolta comunista, mano. Calma lá. Que eu já estou construindo uns engenheiros. Está cheio de revoltas, mano. O povo nesta altura é muito agitado. Estranho, porque na vida real nem era. Quer dizer, aqui estamos na época da Primeira Guerra de Miguel. Aí um pouco... Aí... Compreende-se um bocado. Ok. A Persia está mais chamada para uma guerra. Neste manhã... É mais uma... É mais uma daquelas guerrazinhas que eles fazem. Ah, mas... Eles querem acessar os... Os... Este país aqui, ó. Ok. Vamos entrar. Or... Vamos lá. A Persia vai lá esmagá-los e pronto. Se já... A pessoa... Não, não vai interferir nesta guerra. Com certeza. Apesar de ser um país que está na esfera de influência deles, eles com certeza absoluta não vão fazer nada. Seria estúpido pensar isso. Porque aí o Japão vai se meter com a maior potência do planeta... É, mas vai se meter com a potência que é praticamente um deus. Também, né? Calma lá, né? Contigo. Não vai se meter com a maior potência só por causa de um... Um país de Zé... Zé, mas mesmo Zé ninguém ali no meio da Ásia. No meio-Oriente, na verdade. Era para a Rússia já ter exalado esses territórios, mas pronto. Eles não quiseram. A Sérvia. Vai muito perder a guerra. Não, mas elas ainda têm um orto com a... Eu não tenho um orto com o suficiente. Já tenho um orto com o suficiente. Eles não queriam fazer paz. É um saco em não poderem interferir. Porque eu interferir e acabava com essa história de uma vez por todas. Uau, começou uma revolta aqui em Praga. Os nacionalistas da Bohémia. É que nem é da Tcheco-Zolváquia. Da República Tcheca ou da Tcheco-Zolváquia. É da Bohémia. Pô, vão ser esmagados em dois segundos. Senão vão perder só meus soldados. E assim. A gente já tem aqui um regimento com a quantidade certa de infantarias. E agora vamos mandar para aqui a quantidade... A gente vai completar já um regimento. Pronto. Um regimento novinho em folha. 100% preparado. Com quatro engenheiros, quatro artilharias, duas cavalarias, seis tanques e oito de infantarias. Bom, pessoal. Eu acho que este aqui é o regimento quase que perfeito. Ele não é perfeito porque ainda não temos aviões. E os aviões substituem a cavalaria. E depois já já quando aparecerem os aviões eu vou usá-los. E quando eu puder usá-los a gente vai fazer o regimento perfeito e rápido e eficiente. E vamos ver também se ele não exagera. Não pode exagerar muito o tamanho desse regimento. Porque se não os regimentos ficam grandes demais. E fica também difícil de mistrá-los. Mas bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar o like se gostaram deste vídeo. Porque eu vou encerrar este vídeo por aqui. Já estou a trocar tudo. Vamos até encerrar já esta guerra também. Para a Pérsia já crescer ali. E a ficar aqui com um braço. Uma coisa mais estranha. Bem, muito estranho mesmo. Mas bom, pessoal. Também não esqueçam de se subscrever no canal. Atuação e para receber as notificações. De comentar abaixo dos comentários. Para estar nas redes sociais. Que isso ajuda demais o meu canal. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu e... Falou. E mais um Estado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.